E a água é um presente que a natureza nos dá. Ela está aí. Não é de ninguém, mas todo mundo tem direito a ela. Até hoje tem sido usado indiscriminadamente e está sumindo. As pessoas desperdiçam e as indústrias contaminam este líquido essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Para discutir o melhor uso e não a privatização da água, acontece em Brasília, de 17 a 22 de março, o 8º Fórum Alternativo Mundial da Água. Um contraponto ao Fórum Mundial sobre o tema também em Brasília neste mês. A reportagem é de Jô Miag. O 8º Fórum Mundial da Água pretende discutir o uso racional e sustentável da água. Os movimentos sociais e sindicais afirmam que esse encontro tem a aparente preocupação com o meio ambiente. Mas, na verdade, é um feirão de negócios entre governos e empresas privadas para dominar esse recurso natural. O Fórum Mundial é um espaço onde vai ser um balcão de negócios para vender a nossa água. A água do aquífero, a água dos rios, toda a água do nosso país. Onde quem está lá na disputa e quem participa são as grandes empresas, exemplo a Coca-Cola, a Nestlé, a Ambev. Para fazer um contraponto a esse encontro, movimentos sociais e sindicais vão realizar entre os dias 17 e 22 em Brasília, o Fama, Fórum Alternativo Mundial da Água. Nós temos a consciência de que a água é o maior bem para a humanidade. E esse bem não pode ser um bem gerido pelo capital ou gerido visando lucro. Para nós, a água é um bem do povo, é da natureza. Nós vamos passar esses dias debatendo sobre isso e também debatendo, denunciando e contrapondo o que está sendo discutido no Fórum Mundial. O Fórum Alternativo também vai discutir a possível privatização da Eletrobras, uma empresa geradora e distribuidora de energia elétrica. Como a empresa está intimamente ligada à água, é motivo de preocupação. A água não é uma mercadoria e nem um recurso natural que deva ser privatizado para dar lucro, mas sim um bem público e um direito humano. Por isso, não deve estar em mãos de empresas privadas, afirmam os organizadores do Fórum Alternativo Mundial da Água. A água é a necessidade mais imediata das pessoas. Eles não conseguiram ainda mercantilizar o ar. Então, a água, dos itens que já viraram mercadoria, a água é o bem mais essencial. E as comunidades tradicionais, os povos iberinhos e diversos outros trabalhadores que trabalham diretamente com isso, também utilizam a água como meio de produção e meio de sustento. Que seja distribuído de forma justa e igualitária para toda a população, seja ela no campo ou seja ela na cidade. O encontro contará com a presença de convidados estrangeiros de países onde a produção da água foi privatizada, que agora é reestatizada porque a experiência não deu certo. O exemplo que ele nos traz é justamente esse, que privatizar não é a melhor solução. O serviço privatizado, ele fica com o má serviço, vem as grandes tarifas, vem a questão do racionamento da água. Então, quem sofre com tudo isso é a sua população. Então, as empresas que estão voltando a ser estatizadas, é a empresa, as empresas onde o povo que vai determinar como vai ser o uso dessa água. Também será tema de discussão o uso privado e muitas vezes indevido da água pelo agronegócio, indústrias e mineradoras, que pode prejudicar a agricultura familiar, o setor que produz o alimento do nosso dia a dia. Nós não temos condição de fazer as grandes irrigações que se necessitam para a produção. E também não temos condição de pagar a água, vamos dizer, encanada no campo. A água no campo, em muitos lugares no país, ela é através de poços artesianos. E que também dificulta para quem é pobre ter condição de fazer poços nas suas comunidades ou na sua casa. E isso o governo nem estadual nem federal não ajuda mais com que se tenha as políticas públicas para que isso aconteça. Então, vamos lá.